Olá Pachys, tudo bem? Então, aquelas missões de salvar os pôneis continuou e a gente tá aqui pra tocar o louco. Fala aí, oi Vivian. Olá, olá. É, a gente tá sentado aqui porque nós tava aqui fumando de boa aqui um cigarro, não é mentira? É, claro. Vamos ali com os carinha. Vamos lá. Ei Lucy, durante a noite eu pensei muito sobre o... como havia umas... peraí, no começo é o vulgo mesmo, eu tô aquecendo, peraí. De encontrar um car. E acho que tive uma ideia, uma ideia, mas eu devia ter que falar com o cara, eu não quero falar com aquele demônio de novo. Eu conheci uma moça chamada Anastasia Silvergrade. Que? Anastasia Silvergrade, eu sei o nome dela. Quem que ela tá fazendo aqui, sendo que ela é de Silvergrade, essa puta? Tá fazendo o que aqui, o desgraço? programa? Quando eu trabalhei com um advogado em Los Angeles. Já tão adicionando o nome real de cidade aqui, o que que tá acontecendo, Star? Tá perdendo as ideias? Ela foi minha cliente, esse é alguém que sabemos encontrar em alguma coisa, essa alguém é Anastasia. Ela nasceu aqui em Jorvik e eu vou dizer que em alguns anos que ela ia voltar para o seu antigo apartamento aqui. E onde que tá essa mulher? Ela conhece todo mundo e como não sabemos nada sobre esse carro, ela, a não ser que o nome da placa do carro, acho que deveríamos começar por perguntar para Anastasia se ele pode, se ele pode nos ajudar. Se ela ou ele é... É, vou falar pra ele de novo. Eu tentei pesquisar um pouco sobre ela e parece que ela ainda vive no... Nossa, eu tô lendo igual um robô, né? Foda-se. Vive no seu antigo apartamento. Por isso, sugerimos que vamos até lá. Talvez ela saiba como poderíamos procurar muitas informações através da placa do carro. Está pronta? Anastasia deve morar na queda do governador, se ela não tivesse mudado. Quando eu tentei pesquisar ela no meu celular, parecia que ela ainda vivia lá. Por isso, acho que devíamos ir e esperar até o melhor. Se tem alguém que pode nos ajudar, é ela. Vai até a queda do governador. A queda do governador? Ah, ela é naquele negócio de uma cidade quase Curitiba, não é isso, né? É, ela mesmo. Elas estão indo lá. Nossa, ela vai sapateando. Feliz da vida. Eita, onde é que elas estão, senhor? Peraí. Caramba, o negócio tá todo bugando. Hã? Que lugar que elas foram, meu santo Cristo? Olha pra atravessar, cuidado pra atravessar a rua. Ah, tá. Quando ela é pra atravessar a rua, nem olha pros lados e sai correndo, né? Sai vazado. Claramente eu. Tá vendo? Parece que ela vive ali. Tem uma A-Cyberglade morando no quarto andar. Será que devemos tocar a campainha para ver se ela está em casa? Toque a campainha para ver se Anastasia está em casa. Chamando. Típico. Acha que devemos tentar com um dos vizinhos dela? Olha, a baixinha está falando. Ah, a baixinha. Peraí. Se eu conseguisse ao menos virar, né? Peraí. Peraí. Papai, Sarah, vocês ouviram? O que será que se passa? Tente descobrir o que se passa. Eita! Ué. Ué. Ah, o Cachoro! Ah! O Cachoro! O Cachoro corre mais que sei lá o quê. Mais que a própria alma, tá ligado? Nossa, foi. O cara tá cansado, hein? O que foi, tio? Nossa, amiga. Tá tudo bem? Espirando com dificuldade. Volta aqui, seu rapazão. Rapazão. Aham. Espirando com dificuldade. O que aconteceu? Aquele Patife roubou o avanço do meu chefe. Você demitida? Demitida? Tá, né? Não sei o que fazer. Me ajude. Não entendo. Essa é a minha primeira semana de trabalho. Já começou dando tudo errado. Meu chefe me pediu para que ele comprasse comida. Tenho de ser capaz de fazer isso, pelo menos. Tente comprar mais comida, mas não tenho dinheiro. Ele vai ficar furioso se você voltar sem almoço dele. Sniff. Como? Você quer me ajudar? E heroína, Sniff. Heroína, eu pensei em drogas. Mas tudo bem. O louco. Não sabia que ainda havia pessoas tão bondosas. Sniff. Infelizmente, não sei se você é rápida o suficiente para apanhar o cão. A Sarah é muito rápida. Até quando ela consegue, eu vou ajudar você. Precisaremos encontrar a Anastasia. Mas e o cão? Temos de ajudar. Você pediu que eles nos ajudaram uns aos outros. Ok. Vamos tentar apanhar este cão. Vamos lá. Ele está aqui, ó. Cadê o Cachoro? Estou atravessando a rua. Oh, mas o bicho... Ah, vamos... Vem por cá. Vamos cercar ele por lá. Porque nós é ninja. Eu acho que pelo menos vamos cantar. Claro, nós somos Zed. Nós somos Zed. Tá ligado? Ninja, Zed. Zed. Aqui, olha ele. Peguei. 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 Sniff. Obrigado. Você é melhor. Você salvou o meu dia. Muito obrigada pela sua ajuda. Você não imagina o que significou para mim. Enquanto a você, príncipe encantado. Devia ter vergonha. Falaram com a Anastasia a próxima vez que ela viu. Você conhece a Anastasia Silverglade? Bom, eu e ela éramos vizinhos. Agora eu vivo algum dia disso daqui. Esse é o cão dela. Ela não sabe controlá-lo. Ah, eu não sei. Eu acabei clicando ali. No café? No... No café. E achou que eu iria tomar conta dele. Você está procurando a Anastasia? É? Ah, é claro que ela não está em casa. Mas o provável é que eu esteja comprando se ela passa no shopping. Rica! Desculpe. Mas eu realmente preciso voltar ao trabalho com o almoço do meu chefe. Mas obrigada pela ajuda. Se você quiser falar com a Anastasia, será que pode levar o príncipe que está falado com você antes que aí roube mais comida? Muito obrigada. Adeus. Vale com a Madison. O príncipe encantado é tão fofo. Você acha que ele sabe de algum truque? Tipo sentar e regular no chão? Nunca pensei que foi tão complicado devolver uma maleta. Não, Madison. Vamos devolver mesmo. O que é que eu sempre digo? A que fazer o que está certo. E nesse caso, o que está certo é devolver a maleta para o pobre do carro. Pobre? Ele deve ter alguma coisa importante aqui dentro. Sabe, se você levar o príncipe encantado, é esse o nome do cão? Bom, se você levar, podemos ir direto para o shopping outra vez. Leve o cachorro para o shopping. A gente vai para o shopping agora? Acho que é lá para o shopping mesmo. A gente vai para o shopping. Eu não consigo pegar essa merda nesse busão! Filha da puta! O louco! Ah, peguei. Esquece. Eu estava usando a carteirinha retardada. Deixa eu ver se a tia está aqui. Ela está aqui! Ah, é essa mesmo? Nossa, olha a cara dela! É um traveco! Que piranha, velho! Que piranha, velho! Que piranha, velho! Que piranha, velho! É muito bugado! Tia Zinho escroeta! Príncipe encantado, aqui está você, rapaz! Não vai acreditar no que encontrei. Precisa decidir qual desses dois parece um sapato comprar. Nossa! Você é ricona, hein? Ah, olha! O que você acha? Escolha os brancos ou rosa? Rosa não, eu não gosto de rosa, mas tá bom! Ah, concordo. Os brancos seriam perfeitos. Nossa, ela concordou comigo, eu nem falei nada. Nossa, ela é evidente! Para um casamento em Las Vegas. E os rosas para um passeio romântico na praia. Nossa, rosa não, cara. Ah, né? Será que o pai de sapatos pretos? O que é isso? Ah, cachorrinho latiu. Ah, haha, não lembra de mim? Erick... 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 Querido, mas é claro, tudo bem com você? Eu quase não reconheci você sem um terno. Ah, ele usava terno. Você parece já não usar roupas caras. Ah, não. Já não faz sentido andar por aí com roupas caras. Bom, mas eu queria um... Ele ia falar de Johnson. Queria... Querida... Querida, deixa eu interromper por um segundinho, mocinha. Sim, você. Qual é o seu nome? Lucy? Lucy? Ou Sarah? Hum... De vocês três, você parece que tem menos sentido de estilo. Será que poderia ser amorosa e me trazer com aqueles sapatos rosas base em preto, por favor? Cara, você tá achando que eu... Ah, guria, vai chupar uma rola. Vai chupar uma rola, filha da puta. Nojenta. Nojenta. Oh, louco. Desgraçada. Acho que eu trabalho pra você. Eu quero chupar, mas não me trata assim também não, arrombada. Magnifique. Que? Merci, Chellier. Oh, lindo. Merci, Chellier. Puxa, vai cheirar umas cocaientas. Oh, pobre, lamento que tenha de viver assim. Mas o que aconteceu? Você era um advogado tão competente, mas você falou que queria pedir em favor? É, ele foi demitido provavelmente. Exatamente, sabe, eu estou procurando o dono de uma maleta e a única informação que eu tenho sobre ele é a placa do carro. Eu sei que você está, ou pelo menos costumava estar por dentro do assunto. Você está me... Quê? Desiludindo a mim e ao príncipe encantado, quem sou eu? Ah, pulei sem querer. Não é apenas a Anastasia, mas a Anastasia Silvergrade. Eu sei que... Eu sei que pode ajudar. Sugiro que fale com o meu irmão. Auron Silvergrade. Ele tem dúvidas, saberá como encontrar o que você procura. Eu estou meio embulgado, mas tudo bem. Muito obrigado. E como poderíamos encontrá-lo? Muito obrigado, Anastasia. Vamos falar com o seu irmão Adeus. 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 O que tem Adeus? Vamos precisar de uma vez, só quero que essa história a termine. Quero devolver a maleta e voltar para casa. Não, Mads, eu não vou ouvir mais nada. Vamos até a queda do governador onde fica a gelat... Quê? Gelataria Leonardo. Nossa, a gente vai lá no bagulho lá. Vamos pegar o pulzão de novo. Caramba, você está parecendo a vida real, tá legal? Bora lá, bora lá. É a queda do governador, né? Aham. Cara, se não tivesse jogo em português agora, a gente iria se foder tanto para achar, né? Tá, o que a gente veio fazer aqui mesmo? Espera aí que está carregando. O meu é meio drogadão. Oi. A gente vai falar com os carinha ali, ó. Vamos reto. Quase dele. Cadê os carinha? Aqui. Ah, é? Os caras estão aqui na gelataria? Não, faz muito tempo que não vou à gelataria Leonardo. É um lugar muito bacana. Agora, é só uma questão de saber quem é o Aaron. Eu nem me lembrei de perguntar para Anastasia como ele era. Acho que é melhor nos separarmos. Com um pouco de sorte, alguém aqui saberá quem é o Aaron Silver Blade. Encontro o Aaron... Pera aí. Eu acho que é esse cara aqui, ó. Vamos perguntar para Anastasia. Eu desconfio. Certeza que é esse cara aqui. Aí, ó. No talo. Chupa, mundo. Eu sou foda. Hum... Oi. Se você é da Gazeta de Jorvik, terei que te pedir... Pfff. Caramba, velho. Se você é da Gazeta de Jorvik, terei que te pedir que marque uma entrevista. Oh, então você não é da Gazeta de Jorvik? Desculpe. Qual é a melhor forma de começar um discurso, senhores e senhoras, caros cidadãos? Ou talvez... Oi, galera. Tudo bom? Acho que seria mais moderno conversar com Oi, galera. Tudo bem? Oh, me desculpe. Eu sinto completamente de complementar você. Eu já me apresentei? Oh, seu nome é Sarah? Muito prazer. No fim do discurso, devo dizer... E é tudo da minha parte? Adeusinho? Ou talvez dizer apenas adeus? Adeus. Você disse que precisa de ajuda para encontrar uma porta de carro? Eu não me importo de ajudar, mas antes preciso terminar o meu discurso. Nesse momento, sou completamente perdido. Não sei o que fazer. Talvez você possa me ajudar? É. É muito boa ideia, sim. Eu posso parar de trabalhar no discurso e você pode acessar o que soar melhor. Muito obrigada. Ajude, Aaron. Putz. Povo de Jorvik. Povo de Jorvik. Senhoras e senhoras. Senhores e senhoras, caros cidadãos, tudo bem? Já é perfeita. Ah, caros cidadãos. Caros cidadãos. Ah. A construção de novas estradas tem sido... Necessária, totalmente desnecessária. Necessária. Próxima pergunta, como... Essa é uma boa resposta. Vou tomar nota. Ninguém gosta de pagar impostos, mas eles nos ajudam a construir a sociedade. Financiar instituição contra anfíbios... Que? Pagar escolas e hospitais. Pagar escolas e hospitais. Que é de cedo. Construir a sociedade. Isso. É isso mesmo. Fantástico. Esse foi o melhor discurso em muito tempo. Finalmente, quero agradecer a todos vocês. Boa noite. Obrigada por ser até depois. Tchau. Sayonara. Que? Ah, eu voltava no Sayonara, né? Mas... Bora lá. Boa noite. Continua. Um final bom e profissional. Gosto. Continuar. Enfim. Esse discurso vai ser fenomenal. Obrigado. Você quer saber se eu consigo ajudar você em qualquer dono do carro com essa placa? É uma pergunta complexa. Tudo depende... Eu tenho esse computador, mas sistema que não seria muito útil. Desculpe, não entendeu a minha resposta. Oh... O que quero dizer é que eu gostava de poder te ajudar, mas as circunstâncias não ajudam. Que circunstâncias? É difícil de dizer. Tudo depende das circunstâncias. Ó... Talvez não tenha sido muito claro. O que eu quero dizer é que, neste momento, eu não consigo entrar no computador. Não é que eu tenha esquecido a senha. Eu apenas a perdi. Imperariamente. Por isso, infelizmente, não consigo aceder ao computador. Caso contrário, eu teria muito gosto em ajudar você. Hacke o computador do ar usando... Nossa! Esse jogo ensina a gente a fazer tudo, né? Nossa, claro. Mas eu sei como contornar a tua senha. Sabe? Me diga. O Kima pode fazer isso. Eu baixei um programa que permite contornar as senhas. Hehe. Eu testei no computador do papai e funcionou. Mesmo que eu já soubesse a senha dele. Oh, Madison. Ha! Quem mandou você usar a Madison como senha? Não sabe o que uma senha deveria ser difícil de adivinhar? É visto no filme de espinhões. O espinhão tinha uma senha composta por alguns números, dedos e caracteres especiais. É um filme bem legal. Você não lembra já assistiu comigo, papai? Ah, sim. É claro. Mas como é que o Kima funciona? Super fácil. Os sistemas só tem que implementar um computador e um programa que funcionam. Contornando o sistema de segurança. Mas é um pouco complexo. Sarah, pode me ajudar? Aqui tem. Leve o Kima para ligar o computador do ar. Você vai ser uma... Ai, fodeu! Pera, pera, pera! Sarah, você tá... O que foi? Não, vai, vai. Agora eu tô encerrando. Sarah, você tá foi verde? Você clica. Eu achei que você era daltônica. Por isso que você não podia coisar um negócio verde e tal. Não, sério. Esses dias eu tava jogando um gato aqui com o meu amigo que é daltônico. Aí, tipo, ele pintou um negócio verde e de amarelo. Ah. Essa é a história pra depois. Como é que você fez isso? Achei que ia ter de comprar um novo computador. Muito obrigado, Lucy. Agora eu vou alterar a senha para uma outra que seja mais fácil de memorizar. Opa, ganhei um XP gostoso agora. Delícia. É verdade? Eita. Já está. Agora é possível ser o seu ou meu computador para pesquisar sobre a placa do carro. Como é que você faz isso? Escreva. Então, sabe que o programa de WhatsApp é fazer uma pesquisa? Ahn... Ahn... Você pesquisa? E para pesquisar, você escreve. Está tudo aqui no computador. Talvez não tenha sido muito claro novamente. Aqui está. Agora eu abri o programa de pesquisa. Como gerado o Google, basta inserir o número da placa do carro que eu quero pesquisar e pronto. Inserir o número da placa do carro. A gente não lembra de que eu ia ter lembrado, né? Inserir o... Ah... Easy. Dono. O veículo pertence a FHIAB, mas está de momento registrado o nome do empregado Carl Edelman. Endereço. Rua... S... 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 Foda-se o número! Foda-se o número! É... Talvez a... Caramba... Talvez a de mais veículos registrados no mesmo nome. Ok. Modelo JC4891. Primeiro da placa do carro. Sasa. Sasa. 1.105. Status. Entrando. Última inspeção. X... 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 Segura. Preço calculado de 1.503... Jorvik X. Jorvik Coins. Ah... Moleque. Mas manja! Mas manja demais! Translição. Manual. Velocidade máxima de 150 km por hora. Poxa! Tem tudo isso! Que foda! Quer saber onde fica a rua Sioma? Hum... Ah... É muito fácil. Tem um endereço aí. Fica nessa rua. Ah... No número 32. Você quer saber como chegar lá? Bom, sim. Talvez você possa apanhar o metrô. É muito confortável. Então pode ir a pé. O que eu quero dizer é que... Não tenho a mínima ideia de onde fica esse endereço. Lamento. Adorei de poder ajudar, mas infelizmente preciso me concentrar no meu trabalho. Discurso. Fui automática. Discurso. Agora. Postórios. Espero que encontre. Procure. Vale com ela. Ah... Como é que vai encontrar esse endereço? Talvez eu possa fazer uma pesquisa no meu celular. Ah... Não achei nada. Será melhor reir a Sara Shopping e enfrentar para Anastasia? Boa ideia, Sara. Madison, não seja rabugenta. Vamos ao shopping agora. Quanto mais de peças devolvamos a maleta, mais de peças chegaremos em casa. Eu só quero saber de casa. Eu quero saber de salvar o pônei, cara. O pônei. O pônei. Então... O pônei. E aí? O que eu posso fazer com você? Só um segundinho. Esses sapatos são perfeitos. Eu sou obrigado por ter me ajudado a encontrá-los. Amo! Eles serão perfeitos para minha coleção. Você pode ficar com os meus sapatos antigos se quiser. Não uso mais. É tarde. Acho que está na hora de um late. Tá, né? O que você acha, príncipe inventado? Você prefere um caputino ou um leite? Ah... Querida, você está precisando de alguma coisa? Você disse que você encontrava um endereço? Sério? Eu tinha esperança de que você fosse pedir outra coisa antes. O que deve ser esse, então? Valeu que não está saindo, mas não acho. Olha, parece que vamos, né? Ganhar um sapatinho. A rua... Isso daí? É claro que sei onde fica. Não poderia ter escolhido um lugar mais aborrecido. Eu deveria poder ajudar, mas como eu disse, é hora de beber um late. E depois tem o cabeleireiro marcado. Mas e se nos encontrássemos aqui a mesma hora amanhã? Agora eu e o príncipe inventado, vamos ao café. Ao revoar... Esse cachorro é muito bugado. Ele é muito bugado mesmo. Olha como ela anda, velho! Nossa, mano! Que bug! Ahn... Eu não gosto da ideia de a gente ficar aqui por mais um dia. Mas que outra escolha temos? Eu e a Madison vamos voltar ao hotel. Espero que consigamos encontrar ele para amanhã. Fale com a Madison. E aí, pirralha. Sarah, estou pensando em uma coisa. Você acha que o nightdash está bem? Você acha? Pode me prometer uma coisa, Sarah? Se não conseguir ir procurando o nightdash amanhã, você não pode desistir. Obrigada. Agora eu tenho que ir dormir antes que o papai zangue ainda mais. Até amanhã. Ah, já acabou. É Já acabou. Ah, então vamos esperar para amanhã, né? Fui chorando. Tchau, tchau.